O, gente, família, que energia pesada é essa aqui? Vamos tranquilizar todo mundo. Olha só, canta comigo aqui, ó. Hoje eu só quero que o dia termine zen. O dia eu não sei, mas o Betinho vai terminar zen-dente. Eu ouvi você falar meu nome aí, eu tô muito chateado. Você tá criando uma coisa, Américo? Sabe o que é isso aí? Coisas que você está criando para a sua cabeça. Tomara que eu esteja criando mesmo, e não você e a Luciana, tá? Ai, gente, até que enfim a Luciana abriu o olho. Que inveja que eu tô dela. Boa noite. E aí, ó. Que louquinho. Que louquinho. Eu comprei um vestido vermelho tão lindo. A vermelha comprou um vestidinho vermelho pra quê? Pra fazer de bandeira pro tourão aqui, ó. O que é isso, Américo? O que aconteceu, amor? Aconteceu que eu te liguei e só ficou caindo na caixa postal Daqui a pouco eu escutei o Betinho falando sobre o caso de vocês. Eu ia assistir série, mas o barraco aqui tá muito melhor. Amor, o caso é o caso judicial. O Betinho tá defendendo uma amiga minha na justiça. Ah! Ô, pai, qual foi? Tá achando que a mãe drástica tava te traindo, cara? Eu posso explicar. Olha, de manhã eu fui servir o café, né? É, e serviu de cofé, né? Porque a minha caneca tava cheia de cabelo teu. É, e aí eu achei que eu tava ficando velho, que tava ficando muito parecido com meu pai. Aí foi lá e tomou o remédio que eu ganhei de crescer cabelo. E o remédio é feito colateral, então ao invés de perder cabelo... Perdeu a noção. Pronto. Falamos. Américo, eu não acredito que você crie uma neurose porque tu perdeu o cabelo. Eu também tenho queda. É o burnout. É, tu tem coragem de dizer na minha cara que tu tem queda por um gringo, Luciana? Ô, pai, não é isso. É síndrome de burnout, isso é excesso de estresse. Pode dar queda de cabelo. É. Ah, então, Luciana, me desculpa. Quero pedir desculpa pra todo mundo aqui, né? Desculpa pela vergonha que eu passei o programa inteiro. Eu prometo, Luciana, que eu vou compensar tirando o atraso na tua folha de ponto. Ai, que delícia, piloquinho. Ponto pra você. Então, vambora que eu já tô em ponto de barra. Ai, que delícia. Américo, qual é o cardápio do jantar? Comida francesa. O que restou de ontem. Mas olha, engraçado, viu? Porque na bula do remédio dizia que dá sonolência e falta de apetite sexual. Américo! Pô, o piloquinho dormiu de novo, não tô acreditando. Todo dia vai ser isso agora, amor! Vá. Música Quem é o que euicky dormiu. Cuida. Viuick! Viuick! Não me preocupa